O que difere o roteiro de HQ do roteiro para cinema ou animação? Então, o preço. O preço da produção de cada uma dessas coisas é muito diferente. Para começo de conversa, né? Então, assim, quando você vai para uma página de quadrinhos, você pode gastar uma página de quadrinhos fazendo um negócio super lúdico. E, às vezes, em uma animação, você não tem esse negócio. Porque para você fazer uma animação, uma cena de 30 segundos, é uma equipe enorme, é um monte de desenho, dependendo do tipo de técnica que você usa também. Então, quando você, como roteirista, pensa em fazer um roteiro ou para quadrinhos, ou para cinema, ou para animação, você tem que saber qual é a medida que você está fazendo, porque é diferente. Então, por exemplo, para cinema, você tem não só um roteirista, ou um desenhista, ou um artefinalista, ou seja, uma quantidade em X de pessoas. No cinema, você tem uma equipe gigantesca para fazer uma única cena, mesmo que tenha só um ator. Você tem o diretor, você tem o ator, você tem... E todas essas pessoas, produtor, assistente, câmera, e todas essas pessoas são seres humanos que colocam ali a sua própria... Então, no roteiro de cinema, fica muito mais, às vezes, na mão do diretor, que está na hora da cena, e que tem um feeling, que o ator pode entregar melhor uma coisa ou outra. Quantas vezes a gente não ouve histórias, a gente admira a pessoa... Sei lá, o Robbie Williams, que muitas vezes improvisava. Então, como é que você, como roteirista, vai imaginar que quem vai ser escalado para fazer aquele personagem é o Robbie Williams, e que ele vai fazer aquilo naquela hora? Tem coisas que você não tem controle no roteiro de cinema. Então, o que você faz? Essa coisa que eu faço de explicar a intenção que eu tenho na página vem um pouco de quando eu estudei roteiro de cinema. Você explica a cena, você descreve os diálogos, e você passa ali o que é que você quer dizer com aquilo. Para que, na hora, toda uma equipe enorme... Isso que você tem, por exemplo, o storyboard antes de ir para a cena de gravação. Então, tem uma espécie de quadrinhos do filme, né? Antes do filme ser efetivamente filmado. Então, quanto mais pessoas envolvidas nesse processo, mais distante é do controle do roteirista, obviamente. Já na animação, não tem espaço para metade, porque 15, 10 segundos que você gaste fazendo uma animação que não vai ser usada, que vai exportada depois, é dinheiro jogado fora. E é muito dinheiro jogado fora. Então, o roteiro de animação é bem mais preciso. Ele tem que ser o melhor pensado no formato e de como cada uma daquelas coisas vai se encaixar.